Bom, vamos lá, demora um pouquinho, mas cá estamos. Team One contra Falcó, o primeiro jogo da nossa rodada. E Renekton já foi embora, meu amigo. Renekton no lado vermelho é bem difícil, porque ele pode fazer duas posições. Ele pode jogar quanto topo, quanto realmente no meio. Ele joga muito bem com o Elisa, é um campeão bem forte. Eu quero só falar um negócio. Elisa foi banida, a cena vai agora. Mas cadê esse Orden, meu amigo? Não deixa isso passar, meu. E por falar no Orden, eu quero trazer alguns dados dessa semana do CBLOL, que está no 10.4 também. Então eu vou trazer algumas informações de alguns picks 100%. O 7 ficou 100% nas oito partidas desse fim de semana. Seis picks e dois bans. A Zoe participou também de todos os jogos, cinco picks e três bans. O Orden, dois picks e seis bans. E a cena foi banida às oito vezes. Então aqui a gente já vê o ban na cena também. É uma novidade que a gente viu aparecendo na LCK primeiro, né, Mitch? Essa cena no bot, como uma dupla com o TK, pode funcionar com o TARIC também, mas é uma novidade que vem aparecendo, né? Ela é bem forte com o TK, o poke dela é muito forte na linha, ela consegue fazer um crescimento muito bom. E aqui o que me surpreende é que a Férias é muito bom. Mas o pick de Zoe, na minha opinião, é realmente um pick muito forte na mão do Evroth. É um cara que joga muito bem com o campeão, um dos principais campeões dele. Deixar passar é um pouco complicado. Não só isso, já rolou o force pick de Zoe e não foi tão estranho assim. Funciona bem. É uma mudança do patch atual, esse foco em alguns picks que tem um longo alcance na rota do meio. E a Zoe entra muito bem dentro dessa questão. A Syndra também é um pick que tem aparecido bastante. Então a Zoe, a gente vê ela muito cedo, muitas pessoas questionaram por que a Zoe tá aparecendo tão cedo. E é por essa questão que, a partir do momento que você tem um mid laner que trabalha nessa longa distância, habilita muito mais o mapa pra que você possa fazer outras ações. Olha, falando em longa distância, você tem um mouse a raro em jogo. É, o pick característico do nosso querido Bruce ali também, já jogou bastante com o campeão. É mais pela pressão de rota, é mais porque ele pode oferecer no level 6 contra a Zoe. A passiva dele também é muito boa. Então ele pode fazer uma dupla com um caçador mais agressivo pra conseguir deixar ela atrás no jogo. A Zoe atrás, ela ainda tem um papel. Mas ela é muito melhor quando ela fica na frente, que ela consegue fazer o zone, ela chega primeiro no objetivo, é quase que impossível dar a cara nela. Ó, rolou um pick agora do Nautilus, é uma boa resposta contra a MF. MF, para ali pra dar a ela, ele simplesmente chega, carga de profundidade, aquele abraço, cancela a ultimate. Bem forte, não apareceu tanto quanto a gente esperava que fosse aparecer. E eu acho que até agora, um pouco estranho. Mais uma resposta a MF do que qualquer outra coisa. Na verdade, a One vai desenhando uma composição que ela quer que a equipe adversária entre neles. Ok. Ainda não tá fechada, mas é uma composição que você pode trabalhar muito bem a entrada adversária, segurar e voltar muito dano. E tem a escolha do Tarik agora por parte da Falco. Eu falei do Tanquente, que o Tanquente poderia ser uma boa escolha ali contra o Malzahar também, contra o Nautilus que consegue jogar legal, mas eles optam por esse Tarik realmente pra funcionar como desengage. O Tarik vai ser realmente um desengage, você não vai ver o Tarik lutando pra entrar, vai ser realmente pra parar toda essa entrada da T1, que já vem com uma proposta de Nautilus, já tem a Fera, os campeões que conseguem fazer a entrada, o Malzahar consegue acompanhar ali também. Então realmente eles querem parar essa entrada com o Tarik sendo um grande desengage, e agora um brand de gragas. Bom, vamos ver como é que vai sendo, por enquanto a composição da Falco vai se desenhando de forma fabulosa, eu diria. Agora, a Gragão já foi embora, T1, vamos ver qual que vai ser o ban deles. Gragas que seria interessante pra Falco também, como um campeão de desengage pra realmente parar essa entrada, também seria uma boa aposta pra Falco, eles optam por não jogar com o campeão, vamos ver o que eles podem trazer aí. Os dois grandes desengage, inclusive, que eram Gragas e Orne, os dois estão banidos, você já tira bastante dessa função. Mas o Orne não tem nem porquê você funcionar. O Orne não vai mal passar, o Orne é a Kali desse patch, acabou. Nesse patch, tanto é que a Kali, até é bom a gente comentar pro pessoal que acompanha a primeira semana, a Kali nem tá sendo banida aqui, realmente as mudanças que ocorreram fizeram com que a campeã caísse bastante de prioridade, e a gente vê que ela nem foi cogitada ou sequer banida nas partidas dessa semana. Bom, a Irelha já foi embora. E pode acontecer alguma coisa diferente ali na parte de cima. Rolou um respeito ali. É, também pode acontecer alguma coisa, algum campeão que pode tomar calça, algum tanque realmente que a Irelha consegue lidar legal. Então vamos ver o que vai ser a escolha da Falco agora. O NAR tem aparecido, né? Muito bom contra o Sete, mas não é... Assim, muito bom entre aspas, né? É mais uma resposta, né? É uma resposta, né? Ele vai dar soco ali, vai fazer o papel dele. O Lissim entra realmente como esse desengage, então eu gosto muito da proposta da Falco. Eles têm dois desengages muito bons, tem o Tarek pra poder fazer esse papel, não é o primário, mas ele pode fazer esse papel. Tem o Lissim realmente pra tirar alguma entrada aí do time da Team One. E ele também consegue ser um early game muito forte pra combar aí com essa Zoey. E quando a Zoey pega a redenção, o Jungle faz o que ele quiser. Ela pega a redenção ali no W, o Jungle pode entrar, sair estudando todo mundo e é realmente a escolha deles. A gente tem que ficar de olho só porque a Sejuani foi locada pela Team One. É o jungler mais forte do patch? Pode ser considerado hoje em dia? Não necessariamente o mais forte, mas passa a ser uma opção de acordo com as mudanças nos itens de tanque que tivemos pra esse patch. Então a Sejuani tá ganhando prioridade sim. A gente questionava bastante a escolha dela anteriormente, mas no ponto atual é realmente uma escolha bem viável. Que a Team One vai sim trabalhar muito bem nessas lutas. Ambas as equipes têm um poder de iniciação e de desengage muito poderoso. Vai ser muito de como eles vão conseguir trabalhar. O que me espanta é a escolha de Jace por parte da One, que nós sabemos que é muito difícil, ainda mais contra o Kled. Fala, Mitch, você teve a reação duvidosa desse Kled. Eu gosto do campeão, é muito simpático. Você olha pro Kled, você não tem como não torcer pro Kled. Com um dublador desse também, não tem como não gostar do Kled. É, é muito, muito, muito bom. É, realmente, o Jace também com o pique característico do Scarbast, ele já trouxe bastante, até quando jogava no CBLOL. É um pique bem característico dele pra forçar realmente essa rota. Agora com o Kled, vamos ver como é que vai ser esse V1 aí, que é um pouquinho complicado pra ele. Porque eu volto a questionar, se o problema da One é justamente a tomada de decisão, o que eles vão fazer estrategicamente falando, e que nas primeiras partidas tudo deu errado, justamente logo no começo da partida, o Jace é de muito difícil execução. O Kled não vai deixar a vida fácil pra ele. Cher Wolf também não vai deixar a vida fácil. A gente sabe, o Jace quando perde o Flash, quando perde essa questão da agressividade que ele pode trazer, pode ser um pique que vai ficar ali sem muita função no jogo. Ele tem que conseguir forçar. O Malzahar também, contra a Zoe, ele tem que conseguir forçar realmente tirar alguma coisa dela cedo, pra ela não ter tanto domínio do jogo. E bora pra partida. Bom, vamos lá, já estamos em Summoner's Rift, estamos de volta aqui com o Circuito Desafiante. É hora de jogo, é hora de Team One contra Falcão, e a gente já fica de olho naquelas sentinelas. Por enquanto, o Campeonato de Encarada ainda vai mais à frente, ele é o Everett. E olha só o Riev e o Matos, o Campeonato de Encarada é nada, eles querem ir lá atrás, colocar a sentinela pra ganhar visão. É, realmente, pra conseguir essa informação é muito importante, principalmente aí pro time da Falcão, né, pra evitar um pouquinho essa possível agressão aí de rota que o time da Team One tem. Lembrando que o Malzahar, ele vai ser mais efetivo realmente no Level 6, é onde ele representa a maior ameaça pra Zoe. No começo vai ser só pra empurrar a rota, conseguir alguma pressão ali justamente pra simplesmente puxar e fazer algum reset, mas no Level 6 é que a maior ação, é que é onde você quer jogar pro lado do Malzahar. Vamos ver esse iniciozinho de jogo. Uma coisa que eu ia até comentar com vocês é que a gente tem que ficar bastante de olho no Riosac. Tem a informação aqui do vermelho também, né? Eu imagino que a Team One sabe dessa sentinela, não é possível. Uma das coisas pra gente ficar de olho nesse nível 1 é muito importante ver como será a movimentação do Lee Sin e da Sejuani. Se o Lee Sin conseguir, através de pressão de rota, ou apenas uma oportunidade que ele tenha pra pegar alguns campos e colocar a Sejuani atrás na partida, mesmo com a melhoria nos itens de tanque, que faz com que a Sejuani seja mais viável, ainda assim, se ela ficar atrás, é muito problemático. Então tem que tomar cuidado, vamos ver qual vai ser o setup que a One vai utilizar pra evitar que o Tier Wolf possa querer avançar e agressivar em cima da jungle da Sejuani. Uma coisa também é que pro Malzahar conseguir puxar um pouquinho, ele precisa do primeiro back dele, precisa de voltar pra base, usar o teleportar realmente com capítulo ou algum item de AP pra realmente conseguir puxar a Zoe. No começo, ela tem a questão do W, ela vai ter o pulverizador, então ela vai conseguir empurrar um pouco pra justamente o que você falou, do Lee Sin ter esse controle do rio, talvez pegar um aronguejo, alguma coisa assim, pra ir pegando por recurso a recurso e deixando um pouco a Sejuani atrás. A gente vai vendo um pouquinho de ação aqui na Rota do Topo, o Bugax vai forçando pra cima do Sky Bart, e é o que a gente já comentou antes, o Jace nessa situação, ele é difícil de jogar. Você tá jogando contra um campeão que consegue ficar indo e voltando ali da Skull e resetando essa barra de vida. É, o que o Jace quer fazer é forçar nesse 1v1, e o Tocled também, então é aquela pancadaria franca ali no top, né? Os dois campeões vão trocar bastante, o que é muito bom pros Selvas, né? Se é algum passinho pra frente. Vamos ver a chegada do Riuszak. Ah, não! Que? Que? Oh, 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 Riuszak! Não entendi. Vamos ver, talvez ele tenha informação, ele vai chegar aqui pelas costas, nada, ele queria fazer a rotação pro topo. Deu de cara com o T-Rulf no meio do caminho. Nesse 1v1, vamos ver quem vai levar melhor o T-Rulf. Apanha um pouquinho, tem a chegada do Evra pela lateral, vai descendo também o Bugax e vai forçar o flash do Riuszak logo no início. Repara que no meio a Zoe conseguia essa pressão, então ela rotaciona primeiro, no topo também o Kled já tava forçando. O Riuszak acabou, acho que na minha opinião realmente errando esse pin estouro ali que ele queria ir pra dentro e foi pro outro lado. Vamos ver se vai ter uma disputa agora de Smite, pelo menos, né? Não, ele quer o azul, né? Ele tá voltando ali pra tentar garantir, dessa vez tem a chegada do Sky Bart e do Brucer pra ajudar. No Smite, fica na mão do T-Rulf. A chegada do Sky Bart, já toma ele a marretada. O Brucer chega do outro lado, silenciado. É Force Blood. Ainda cobra a eliminação do outro lado, Everett. A briga vai estourando. O Sky Bart vai tentando sair. O Brucer tá com pouca mana do outro lado. E o Sky Bart tá correndo pela vida dele. O Ranaby deu tempo de vir lá da bote até aqui. O Flash pela parede no level 2. Toma ali a âncora, mas pega o Flash. O Bugax vai dar a escopetada pra sair pela parede. O Ranaby ainda vai tentando forçar por aqui. Mas o que que tá acontecendo nesse início de volta do circuitão? E pelo que me parece, o T-Rulf pegou ali no Q. Parece que o Isaac acabou errando ali. O Smite, ele pegou no Q. E o Evroth agora de vermelho e de azul. Pra uma Zoe que vai conseguir ter uma dominância. Até esse level 6 de Mousahary, isso é muito, muito bom. A gente vem falando do crescimento. Como a Zoe pode ser forte. Parece ele realmente que ele pegou no Q. Pelo que parece. A Vabou morrendo e dando, deixando ali. Meio que de presente, assim, pro Evroth esse Double Buff. Agora a gente ainda pegou na bolha do Soninho, ele no finalzinho. Sky Barth já tentando fazer alguma coisa. E o Brux, tá, gente? Ele fica ali atrás. O Mousahary nesse início é muito difícil. E conforme eu e o Mitch falamos, né? A equipe da Falco aproveitou muito bem a pressão que eles tinham pela rota do meio. Colocaram visão, obtiveram a informação e fizeram essa entrada. Talvez ficaram um pouco demais. Ali teve a demora do Ryusaki de perceber o objetivo. Mas acabou que se estendeu demais. Apareceu até o suporte na jogada. Mas no fim das contas, isso fica muito melhor pra equipe da Falco. Justamente por conta da pressão que a Zoe vai conseguir exercer na rota do meio ainda. E repare que com a movimentação do Hanabi, o PBO teve que voltar. Acabou pegando mais uma Dorans. E o Mattson ainda não fez o seu recalho. Então quando ele voltar pra baixo, vai ter um item maior, assim, realmente. Pra construção, pra pegar um item mais relevante depois. Pode ser uma vantagem que a Falco pode explorar. Pra um point spike mais cedo ali dentro da MF. A MF que a gente sabe que machuca demais, né? Ela começa a estacar ali a itemização de crítico. Vai machucando muito no tiro. O Evrote chamando a atenção de novo. Já começa também com essa vantagem de farm. Consegue explorar bastante. Tem um abate. É pra Tionni forçar a partir dos 6. Não pode deixar essa Zoe livre no jogo. Porque é aonde ela vai ter todo o controle. O Evrote é um jogador que joga muito bem de Zoe. É um campeão característico. Então é aonde a Tionni vai ter a maior ação. E realmente a Falco também pode prever isso. Por que não? E jogar em volta dessa pressão que pode exercer pela rota do meio. Vamos ver porque tem a chegada do Ryozaki ali nessa rota do meio. Pode ter vindo pra tentar tirar a pressão. Não tinha nem sentinela. Então só recua mesmo por enquanto. O Evrote tem o primeiro dragão. É um dragão infernal. O Ryozaki tá marotado aqui na salva inimiga. Pode dar de cara com o Tear Wolf. Só que eles estão indo pra lá dos opostos. Agora sim, revelou-se ali aquela localização. E o Ryozaki fica um pouco mais tranquilo se quiser ir na mídia. Mas o Evrote tá jogando lá atrás. Então não tem chance de você fazer essa passagem. Ele tá de forma segura. Mas olha o ponto. Ele já não pode botar a cara com tanta tranquilidade. Com o Bruce e já tá level 6. Então aproveitando disso. Aproveitando do spike que a gente falou lá no draft. Ele já aproveita pra poder fazer esse dragão. O Malzahar é um campeão que faz com bastante facilidade esses objetivos neutros. Ele consegue ajudar bastante o time. Bem jogado pela Tionni. Reconheceu que tinha um power spike ali. Tinha realmente uma pressão que poderia usar. E usa de uma forma muito boa. E eles saíram muito de boa. Se a gente for parar pra pensar. Você mesmo já pro show do Malzahar. Você coloca os minions ali na frente do dragão. Você tanca esse dano. Você vê que o Ryozaki. Beleza. Ele agora tá com pouca vida. Porque ele fez os Krugs. Mas ele saiu do dragão com a vida praticamente cheia. Mesmo que a Falcão quisesse a briga. Eles não iam ter tanta vantagem assim. Eles iam brigar praticamente no frente a frente. É realmente difícil botar a cara no Malzahar também. Eu digo que o Malzahar é um dos campeões mais difíceis de você entrar nele. Porque ele consegue ter bastante burst. Ele consegue segurar alguém. Então o dano vem muito forte. Muito bem jogado. Já começa a conseguir uma pequena vantagem. A T1 que tem um bom engage ali com a Feras, com o Nautius, com a Sejuane. Pra poder parar essa composição de longo alcance que a Falcão tá propondo pra esse jogo. Uma interação que eu nunca vi é a ult do Malzah contra a Zoe. Quando ela dá aquele TP, se ele aperta a ult, ele trava ela à frente? Ela vai e volta no ult. Fica lá. Ela vai e volta e fica uma pangueira de ult. Vai ficar no lugarzinho ali. Vai ficar presinha. Ela é realmente muito forte pra poder fazer essa pressão level 6. É um dos picks mais comuns que a gente tinha antigamente contra a Zoe. Pra realmente parar essa liberdade que ela tem. Porque a Zoe realmente é um campeão muito chato. A partir do momento que ela pega a Blue, ela consegue ficar causando no meio. Ela vai e volta. O fato de ela conseguir pegar a Semana no Spell também. Ela consegue forçar bastante na rota. Então o Malzahara, ele diz. Não. Aqui você não vai ter tanta liberdade assim. Eu consigo segurar. Jogar junto com o meu selva pra causar bastante dano. E ele, importante também. É um campeão que cresce bastante no jogo. Ele fica bem forte. E depois de toda a movimentação inicial. Essa questão do Blue mesmo. Que teve toda a entrada ali da equipe da Falco. A One respondeu muito bem. Conseguiu manter o isolamento da matchup do Jace em cima do Kled. Tá conseguindo pressionar. Eles já movimentaram. Não fizeram o Dragão. Estão fazendo o Aralto. Lembrando. A Falco tem um controle de objetivos neutro muito grande. É a equipe que melhor controla os objetivos dentro do circuitão. Mas nessa partida, a One está mandando neles. E o ponto que a gente trouxe aqui. O Ryusaki aparecendo muito bem. Nos dois campos ele estava ali pra realmente ser a presença. Pra ter esse smite. Pra conseguir controlar o lado do mapa. Onde eles queriam realmente fazer o objetivo. A gente vê pela rota do topo. É uma lane mais de trocação. Mas não teve nenhum abate ainda realmente no 1v1. Os dois jogadores ali um pouquinho da barricada quase sendo levada pelo Sky Bart. Faz essa troca agora pelo Topside. Quando a gente vê o próximo dragão pra nascer. A gente vai ver de novo a bot lane indo pro bot. Que é o mais famoso de acontecer. Bom, vamos ver se vai ter essa entrada. O Tier World por aqui. Tem uma sentinela colocada um pouquinho mais à frente. Ele foi visto pela sentinela. Tem uma na teoria agora. Recuar. Tirar a cara. Jogar embaixo dessa torre. Pra não dar chance do Tier World fazer jogada. Enquanto isso pra eles é maravilhoso. Porque ele tá aqui. E ele tá perdendo tempo. Você já não tem aquele Aralto pra fazer. Vai voltar ali pro jogo agora o Ryusaki. Vai farmar a sua parte debaixo da selva. Tranquilamente. E em questão de scale, né? Um campeão que cresce mais. Essa região é muito melhor do que ele sim no final do jogo. Pode fazer uma iniciação muito forte. A gente teve o crescimento pela Brasa de Bami. Brasa de Bami. Brasa de Bami. Brasa de Bami. Brasa de Bami realmente foi um crescimento muito bom pra ela. Um campeão que aparece muito forte. E ela pode usar esse Aralto agora talvez. Por que não? Pra tirar um pouco da pressão do meio. Com uma gank do Malzahar. Junto com ele. Pegar a eliminação. E levar esse mid. E por falar do Aralto. O mid eu quero reforçar. Que a otimização dos Araltos. No circuito desafiante. Estão com uma média bem abaixo. Inclusive no CBLOL. A gente tem uma média aqui de utilização de Aralto. De menos de 500 de Gold pra cada um. E a grande maioria deles. 63% de todos os Araltos. Foram utilizados na rota do meio. Então é uma possibilidade. Que a equipe da One tem. Na chegada, desculpa. Pode voltar. Foi uma tentativa de iniciação. Emocionou. Sim, tentou. Não conseguiu. Mas de fato, vamos prestar atenção aonde o Ryuzaki vai colocar esse Aralto. Porque pode abrir muito mapa. O mid seria uma rota excelente pro plano de jogo da equipe da One. Eu acredito que ele queria usar o bote pra poder dar uma vantagem. Vamos ver a chegada do Kled lá embaixo. Tem leoporte do Malzahá chegando também. Confesso aqui em cima do Arabi. Carga de profundidade. Acabe errando essa lua gigante. Mas quem toma muito dano é o Arabi. Ele é explodido. Vai descendo ao ult do Tariq. Mas não é o suficiente pra segurar a vida da MF. Do outro lado, o PBO vai tentando fazer a troca. Ele tá sem rumo de vida no momento. Vai complicando. Tá sem vida. Double kill pro PBO. E na alcanta de baixo. Toma ali cabeçada nessa torre. E o avanço da Team One garante pra eles, pelo menos, algumas barricadas. E teve ação embaixo. Teve ação em cima. Cross map do lado inteiro. E realmente no topo ali, o Rief tentou trocar ali com a Feras. Não entendi muito bem. Poderia ter só corrido pra ficar de um abaixo pra um abaixo. Foi uma boa jogada ali por parte do PBO. Conseguindo esses dois abaixo realmente pra poder acelerar um pouquinho do Aferius. E uma coisa que a gente vinha falando... Olha o aberto. Na rota do meio, o Ryuzaki agora é só dar o follow-up. Pode prender. Já foi silenciado. Ainda vai sair ali no último segundo. Mas sem a chegada do T-Roof. Tá vindo o Matsu também. A Mikuda jogou pra trás. Hanabi pra tentar explodir alguém. O puxão pra cima do T-Roof. Ele vai ficando sem vida. Mas o resto do time tá vindo. Chega o Matsu. E ele não tá pra brincadeira. Já bota pra base o Ryuzaki. E cobra o abate. Essa gank tinha que ter acontecido antes. Eles usaram realmente o Aralto. Tentaram usar no bote. E continuaram. E eles querem mais. Olha só. Foi pra cima o Bulgax. Vai perder a Skull por ali. Vai tentando gerar um pouquinho de dano no Everett. Mas vai complicando. Enquanto isso, aqui no dragão... Olha o que o Sky Bart tá fazendo. O T-Roof vai saindo solitário. Sem nada pra fazer. Porque ele tomou um safanão do Sky Bart. Você quer respirar um pouco, Veset? Porque eu fiquei aqui com pena de você agora. Porque você não parou nenhum minuto. Foi luta o tempo inteiro. E a gente veio falando. Essa gank que aconteceu no meio. Poder ter acontecido antes. Tentaram usar o Aralto no bote. Pra dar uma vantagem no Jace. Mas ver como é fácil tirar a vida da Zoe. Por que não o e-mail. Usar o ultimate da Sejuani. Pra conseguir o abate. Liberar e conseguir fazer a torre. O jogo ficou um pouco confuso. Porque a T-Wani tentou fazer muita coisa. Ao mesmo tempo no mapa. Tem que dar uma acalmada. Tem o recurso. Tem o ultimate do Bruce. Pra poder utilizar. Acalmar realmente. Pra conseguir pegar a pressão. E transferir elas pra esse próximo dragão. Até porque o começo de jogo da One foi muito bom. Eles estão conseguindo fazer o controle de objetivos. Agora a gente vê a equipe da Falco. Fazendo o dragão do oceano. Mas de fato. A One precisa ter um pouco mais de calma. Ter um pouco mais de paciência. Porque o setup de mapa que eles estavam propondo. As rotações. E controle de objetivos. Estavam muito bem setados. Se eles começarem a comprar essas lutas. De modo vendido. Pode complicar a situação pra eles. E agora vai ficar muito difícil. De conseguir fazer essa jogada no meio. Que a gente vinha comentando. Pelo item do Evrote. Realmente agora com a bandana. É bem difícil de isso acontecer. Porque não tem tanto dano. Seja o One e o Malzahar. Pelo menos agora. É mais controle de grupo. Sim. Com isso que a eliminação. É não. E a gente tem que lembrar. Acima de tudo. Que o Matsu na teoria. Não é pra levar esses controles de grupo. Então ele pode até atrasar um pouquinho. Essa bandana. Nesse início de jogo. Porque na teoria. Não é pra ele bater de frente com esse Malzahar. É. A MF. Ela não tem um alcance tão alto no alto ataque. Mas realmente no Ultimate. Que é onde você quer jogar com a MF. Ela tem um alcance muito alto. Então jogando no SR. Ele tá seguro. Tá numa distância razoável ali. Pra realmente causar todo esse dano que ele pode fazer. Mas de fato. Ele precisa de um item depois. Pra parar um pouco do controle de grupo do Malzahar. Parar um pouquinho do controle de grupo do próprio Nautil. Seja o One. Enfim. Mas não necessariamente agora. Sim. Bom. Vamos ver essa rota do meio. Tem a chegada do Rios A. Quebrou a tendo. Tá um pouquinho a frente. Vai tentando gerar esse poke. Mas ele vai continuar colocando pressão até agora. O Rios A que tá com dificuldade de achar um pouquinho essas jogadas. Mas. Eu tenho que falar uma coisa. A gente criticou a Team One ali no início da transmissão. Mas eles tão fazendo um jogo bom hoje. Eles tão vindo. Representando. Tão mostrando a que vieram no circuitão. É. Justamente isso. Eles vieram. Eles vieram muito forte nesse começo de jogo. E dá vem mais uma. Olha o Tierwolf. Tá tomando todas as ultis possíveis. Ainda passou uma ult em branco. É gol. É. Ele tava sozinho ali. Querendo botar a cara. Não tinha muita visão. Então. Foi meio que um pick-off realmente. Que achou. É o time da Team One. O Tierwolf tava. Não tinha pressão no meio. Ainda não tinha rotação do Tarek. Então não precisava de estar ali naquela posição. Muito bem jogada pela Team One. Tava na posição. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Eles podem rotacionar pra parte de cima do Arauto. Vamos ver se vai ficar pra eles aí. Tão punindo muito bem as tentativas agressivas da equipe da Falco. Tierwolf tava agindo como se ele tivesse pressão em todas as rotas e tivesse vantagem de mapa. E não é o que está acontecendo no momento. A One consegue responder muito bem. Tem muito controle. E eles já vão fazendo toda essa movimentação pra fazer o segundo Arauto da partida. E você vê que eles queriam tanto garantir essa eliminação que tacaram quatro ultimates em cima dele. Agora eles estão no momento de cuidar. Eles vão garantindo um pouco a mais de espaço porque eles tinham comprado. Vão ficando com esse Arauto. Olha só. A chegada agora da Falcol. Mas já não tem objetivo. Essa luta agora não é boa pra eles. Eles vão tentar buscar alguma eliminação. O Hanabi vai sair na direção da torre. Volta ali naquele bi-acelerado o Ryuzaki. E eu vou, com o perdão do que eu falo sempre, não é mesmo? Ficou de oferenda. Porque foi pro Ryuzaki ir embora. É, realmente. É porque a Team One tava com duas ultimates. Sem ultimates da Sejuani, sem ultimates da Fera. Eles eram um pouco mais difíceis deles brigarem. O cooldown, né? O tempo de recado do time da Falcol é um pouco mais curto. Então eles podem abusar de lutas um pouco mais rápidas. Porque essa é a característica da Zoe, né? De ficar fazendo essas pequenas lutas o tempo inteiro. Conseguiram pelo menos ali dar uma compensada. Conseguiram um abate pro Bugax. Que tem um crescimento legal com relação ao Jace. Ele vai conseguir ser um campeão que vai escalar legal. Então é uma das formas aí da Falcol preparar pro seu final de jogo. E ele vai ser chato nessa side lane mais à frente, né? Então a gente tem que ver que esse crescimento do Bugax é bom. Agora, se eles conseguirem aquela torre na rota do topo de graça. Mesmo tendo gerado aquele arauto e ainda pegaram uma kill. A Falcol na teoria sai na vantagem. É, a questão justamente é onde vai preparar pro próximo arauto, né? A Falcol tem que entender qual rota que eles vão optar. E aí sai a Zoe. Se for suporte não pode botar o pezinho pra fora que vai ser isso aí. Aonde eles realmente vão usar esse arauto pra poder parar. Pra talvez depois conseguir fazer uma investida. Fica muito por conta ali do Bugax, como ele vai conseguir rotacionar na side lane. Bom, vamos ficar de olho aqui nessa rota de baixo. É a torre que tem menos vida. Na teoria, você pode até tacar um arauto pra cá pra poder garantir que ela seja destruída imediatamente. Por enquanto, é o que eu tava falando. O time da Falcol garantiu uma torre depois da jogada do Arauto. Eles garantiram uma eliminação. No geral, eles estão saindo com vantagem. Se não utilizar bem esse arauto agora, o time da Team One, ainda assim a jogada vai ter sido totalmente vantagem pra Falcol comprar aquela briga ali no final. Forçaram, beleza. Deu bom. E o mecanismo que eu vinha falando, a Falcol pode usar realmente a ultimate do Tarek como desengage. Mas também pode usar com o Kled, né? Pra realmente fazer essa entrada, deixar o Kled entrar, matar alguém de forma rápida. Ou PBO, se ele tiver em flash, por exemplo, eliminar, pegar essa eliminação bem rápida. Pra conseguir uma luta mais bagunçada, que não é o que eles querem, eles querem jogar bem na distância. Mas também tem essa característica aí com o Bugatti, se ele conseguir um avanço, conseguir ficar um pouco mais forte. Como ele tá fazendo? Fica na side lane, fica crescendo. Porém, do outro lado tem Sky Bart. Tá também pressionando pra poder conseguir fazer as rotações. E é sobre justamente o Sky Bart que eu tenho um questionamento. Como que a equipe da One vai setar pra ele fazer esse trabalho das rotas laterais. Se ele vai ficar junto com a equipe, se ele vai ficar segurando o Wave. Qual vai ser a função dele? Porque daqui a pouco vai ser muito complicado ele ficar fazendo um trabalho na side, sendo que ele não tá tão na frente assim. Ó, vamos ficar de olho porque os times já tão brincando ali de cara a cara. O Sky Bart vai chegando ali pela lateral. Ele pode tentar bustar alguém nessa passagem lateral. Tem que tomar cuidado com a bolha do Soninho, porque ele tá colado na parede. Onde o Everett tá do outro lado. Passa a âncora, passa tudo do time da Team One em direção ao Fall Call. O Dragão das Nuvens já tá de pé. É um dragão importante. A gente já falou isso diversas vezes. E ele vai ser pra vir a alma. Então isso vai mudar bastante coisa. Agora, o Wander do Soninho pegou. Riosaco vai tentando tancar, mas acabou saindo da frente do Sky Bart. Vai descer ultimate do Tarek. Já mete bala por ali em MF. E o Hanabi tá vivo no meio do pagode. Quem garante a primeira eliminação é o VBO no Killing Spree. E agora, a Team One vai correr pra cima da Fall Call. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Hanabi, mais uma vez, estavam tentando incluir ele. A bolha do Soninho vai fazendo efeito, mas ele dorme bem e acorda melhor ainda. Não tem pesadelo pra esse menino. Vai sair do time da Fall Call. Vai recuar. O Dragão ainda continua vivo. E agora o Riosaco vai ser obrigado ainda a atacar aqui na rota do meio. Essa era alto. Tentaram fazer justamente a jogada que eu disse. De usar o Kled realmente com o Tarek ali pra eliminar alguém. Mas não conseguiram. E olha o TP. Atrás. O Bupê tem a cabeçada na torre. Não vai ser o suficiente pra levar. Já Uta por aqui o Bugax. Pra cima de todo mundo. Vai buscando o Riosaco. Na armadilha de Uso ele já traz a eliminação. Passou de um lado, passou do outro. No Gibraldinho. Quem leva o Abate é o Matos do outro lado. A torre do lado. Embaixo da torre. O PBO. E agora ele vai ficar muito forte. Vai conseguir pressionar bastante a rota lateral. E de novo o T1 ficando muito tempo com essa Aralto. A gente já viu acontecendo na primeira semana. Eles usando o Aralto. Passando muito tempo por ali. Não sabendo se ia levar a torre ou não. E agora eles tomam uma jogada muito parecida. Na primeira semana foi um Barão. Agora foi um Teleportar. Muito bem jogado pelo Bugax. Conseguiu pegar duas eliminações. E começa a ser a condição de vitória. Para esse time da Falcó. Foi até uma luta interessante. A gente vê aqui a entrada do Tier Wolf. Nós comentamos no draft. É complicado você entrar nessa composição da One. Tem muito recurso de desengage. Muito recurso de parar. Alguém veja. O Tier Wolf não conseguiu fazer nada. Ele faz a movimentação para a gente secar. Mas toma Ultimate. E é prontamente eliminado. Só que aqui a One tinha que ter recuado. Tinha que ter aceitado a vitória. Ter um pouco mais de controle de visão que fosse. E ter feito o reset. Eles foram para a jogada do Aralto. E não respeitaram o Teleport. Do Bugax. E essa é a maior dificuldade de jogar contra as Dois. Se você não consegue eliminar ela rápido. Se você não tirar realmente um grande recurso. Ela consegue dominar a fase da luta. A pós-luta. Porque ela tem bastante alcance. Ela vai ficar bokeando. Vai ficar causando dano. Vai ficar incomodando o time adversário. Ela incomodou até o Bugax voltar. Fazer o Teleportar. Conseguir a eliminação. E virar a luta para o time da Falcó. E você vê que o Tarik ainda joga ali para cima. Aquele atordoamento. Justamente no Bugax que está à frente. E eu vou te falar o seguinte. A alma é o Dragão das Nuvens. A gente vai ter mais Dragão das Nuvens. Se você joga para o time. Se você tem que jogar para o Mats. Se você tem que jogar para o Bugax. Chegando rápido dentro de uma luta. É o que o time da Falcó quer. Eles vão ganhar bastante tempo agora. Tem a rota lateral muito fortalecida com o Bugax. Podem esperar também que a Zoe tenha um crescimento. Ela teve que fazer um item que atrasa um pouco a build dela. Que é a Bandana. Então a tendência é que ela consiga crescer legal no jogo. Para ser uma grande casadora de dano à distância. Então realmente a Falcó tem ali vários mecanismos para botar dentro da sua composição. Da sua proposta que eles trouxeram para esse jogo. Olha o barão. Que barão é esse amigo? Fala abaixo para não ouvir. Tem maus arraia e disse embaixo. Não vão. Foi só o ardar. Mas movimentou o time todo ali. Eu falei mano. É outro dragão escondido? Outro barão escondido? Eles precisam bastante do Kled para conseguir fazer ser realmente esse tanque. É bem difícil. Ah, mas eu vou te falar que eles não vão precisar não. Porque ele vai tankar três aqui embaixo. É a chance que eles precisam lá em cima. Vamos ver se eles vão tentar aproveitar alguma coisa. Por enquanto é neutralizado. Fica a eliminação na mão do Sky Bart. Ele agradece demais. E cadê o resto da Falcó aproveitando isso? São três jogadores para baixo. Depende bastante da Zoe. Conseguir encaixar um pouco no meio para levar a torre. É uma das opções que eles têm. Mas muito bem jogado pela T1. Aproveitou a ultimate do Brucer. Ele ainda não tem a Bandana. Pega essa eliminação. Alivia a rota lateral. Que é um dos grandes problemas que a gente vinha comentando. E olha o Brucer. Ô Brucer. Tá do lado errado do mapa. Mentira. O Sky Bart tá com ele. Mas ele ainda assim vai ser atordoado. Os minions dele vão segurando. MF. Ia fazer o seu. Mas teve que cancelar. Vai ter a chegada do Tier Wolf. Ele até agora não conseguiu aparecer bem no jogo. Sky Bart. Vai tentando aquele poke. Já joga do outro lado. Forçaram o Flash do Rieb. A ultimate do Riuszak ali. Para tentar fazer aquele controle de área. Mas sai. Viva a T1. Você vinha comentando. O Tier Wolf realmente não conseguiu aparecer muito bem no jogo ainda. Com esse Lissin. É um campeão que precisa movimentar o começo. Porque a Sejuani vai ter um crescimento maior. Sejuani tá ganhando o tempo dela. Vai pegar o level 11. A ultimate vai ficar mais relevante. Então é um ponto aí para a Falcó. Onde eles perdem em questão de escalar mesmo. Bom, na luta que eles ganharam. Ele foi tipo o Lissin Inhoca, né? Porque botou na ponta da isca. Arremessou. Gastaram tudo nele. Aí o time fez alguma coisa. Então vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Se ele builda para a Bruiser. Para tentar boostar alguém. Beleza. Mas ele tem que conseguir chegar lá. E é muito controle de grupo para ele fazer isso. Basicamente ele não tem até algum, né? Para a itemização dele. Ele vai ficar bem atrás por enquanto. Então vai ser um campeão que vai decair com o tempo. Então cabe muito ao Bulgax. Cabe muito ao Evroth. Fazer esse crescimento. Serem mais relevantes no final da partida. Para compensar. E ele ser mais um mecanismo, por que não? De desengage. Para tirar o time. Joga mais para trás. Muda o play style. Ele está jogando muito ofensivo. E uma das dificuldades da One nessa partida. É que a Falcó está puxando mais as rotas. E controlando melhor as rotas laterais. Fazendo com que o jogo tenha um ritmo um pouco mais focado para eles. Eles precisam acelerar de fato. Como o Mitch comentou. Se o Joane cresce na partida. O scale da composição da One é bem interessante. Então tem que tomar esse cuidado. A Falcó está se aproveitando melhor das rotas laterais. Mas precisa fazer alguma coisa maior para que eles possam vencer essa partida. E eu vou te falar ainda mais. O time da Team One. Eles dependiam muito da ideia do Malzahar estar junto. Para poder impedir o engage de adversário. Para poder ter aquele aperto e parar alguém do outro lado. E ele está tendo que jogar o tempo todo em side lane. Para poder puxar. Justamente pelo que você falou. Então. Essa utilidade que teria o time da Team One. Eles não estão conseguindo. Porque eles não conseguem deixar o Malzahar junto do time. Os dois pontos de jogada é. O R do Bugax. Para realmente fazer essa criação. Conseguir eliminar alguém. Junto com a ultimate do Tarik. E para o outro lado. É a ultimate do Brucer. É quem vai conseguir fazer um. Fazer. Apertar um botão. E pegar a eliminação. Para a pressão assim. Voltar para a Team One. Então ficar atento a esses dois jogadores. Que são. O jeito mais fácil. Digamos assim. Para conseguir pegar essa pressão. E o que a Falco quer. É que o Brucer vá para uma rota lateral. Para fazer o controle de alguma wave. Ou pegar o recurso. Enquanto ele estiver fazendo isso. O Bugax faz a iniciação com o restante da equipe. Sendo que não tem o Malzahar. Porque ele acaba tendo que ser o jogador. Que está indo para a rota lateral. A Falco acabou empurrando a Team One. Ali nessa rota do meio. A Team One passou demais. A Falco faz o contrapé. Vem direto para o dragão. Não tem contestação. A armadilha de urso é arremessada. No meio do pagode. Vem descendo a ulti do Tarik. E se abraça ali. O time da Falco vem se matando vivo. O Matsu não estava invulnerável. Mas ele gerou dano o suficiente para afastar o Ryusaki do jogo. A armadilha de urso para cima dele. Mas quem é atordoado é o Bugax do outro lado. É, Broth. Vai tentando segurar por enquanto. Olha o dano do Sky Bart em cima dele. O re-engage aqui embaixo. O Bugax grita. Francesco Virgolini vai para cima para abrir caminho. Mas vai ser eliminado justamente pelo PBO. E aqui embaixo o Sky Bart ainda vai buscar uma eliminação. Em cima do Rieve. Vai ficando complicado. Os bays vão passando. O Sky Bart vai passando do lado. A gente vai falando baixinho. Atirou para todo lado. Mas atirou para o lado errado o Sky Bart. A Falco espalhou demais. Foi cada um para um lado. Não conseguiram fazer essa proteção para o Matos. Ele não conseguiu fazer a ultimate. Que é basicamente o boneco MF. Ele precisa parar, ultar, causar esse dano. A ultimate do Tarik infelizmente não pegou nele. Pegou nos quatro outros campeões. Não pegou nele. Não conseguiu espaço para realmente parar e ultar. Olha o Barão. Vai dormindo por ali. Mas a âncora passa justamente no meio do sono. Some o Ranabi. O Tear Wolf vai chegando. Esse Barão 50-50 não dá para rodar não. Ainda fica o Minion do Malzahar por ali. Falando Void, eu também só vou te bater, meu amigo. Mas não vai adiantar de nada. Reset no Barão. E o Egrote salvando junto do Matos por ali agora. O Malzahar com o Azul e a Sejuani são ali uma ameaça muito grande para o Barão. Porque eles vão ter o tempo para conseguir realmente fazer esse objetivo. Então é um ponto em que a Fakol tem que ficar o tempo inteiro atento. Repara aqui nessa luta. Começou até interessante ali quando a ultimate do Tarik caiu. Parecia que ia dar bem legal para o time da palco. O Egrote está bem posicionado. Eles conseguem afastar o Ranabi. Mas depois começa a espalhar demais. Um para cima. O Egrote vai para a parte de cima. O Tear Wolf corre. Porque já usou seu ultimate. E justamente por ele estar muito fraco na partida. Não consegue fazer uma entrada. Uma eliminação. Eles tentam fazer um re-engage com o Bugax. Mas nada dá certo. O Bugax está lá de um lado. O Egrote está do outro. O Tear Wolf está perdido. Flechou na parede para tentar dar um Q ali. Passou longe aquele Q. Até agora. Fiquei um pouco preocupado. E uma das coisas para a gente reparar nessa luta. É a segunda vez que o Bugax vai para cima. Numa tentativa de re-engage. Para tentar pegar uma eliminação que seja. E não tem como dar follow-up dentro da equipe. Não tem como seguir a jogada junto com ele. Porque ele tem essa entrada mais facilitada. Pelo próprio kit do campeão. Então o Bugax tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque ali era uma luta um pouco mais estudada. Eles haviam se separado. A Zoe estava incomodando pelo flanco. Ele entrou dessa maneira. É difícil entrar na composição da Weng. E foi eliminado. Com a Zoe não tão forte. Na minha opinião. A melhor forma da Falcon. Conseguir algum objetivo. É com o ultimate do Bugax e do Tariq. Os dois fazendo juntos ali. Pode ser que eles consigam um abate. Principalmente em cima do PBO. Que está sem flash. Está crescendo legal na partida. E pode ser realmente o foco deles na partida. Até para trazer uma coisa ali daquela luta. Que eu não sei se vocês conseguiram ver. Para mim. O Bugax. Ele aproveitou para ir à frente do outro lado. Justamente para chamar atenção. Ele sabia que ele não ia ter esse follow-up. Por quê? O Brucer estava no meio do pagode. Sozinho no meio da Falcol. E ele usou o aperto. Ele foi forçado a flechar. Talvez o timing de flash deles ali. Achavam que ele não tinha esse flash para ir embora. Entendeu? Eles tentaram forçar uma eliminação. E não deu. Mas sim. Ele foi longe demais. Eu concordo com você, Dudu. A passiva do Malzahar, quanto mais vai passando o tempo, mais quebrada ela fica. Sim. Porque ele vai ter o tempo inteiro na luta. É uma dificuldade que o time da Falco tem que ficar olhando ali realmente se ele tem a passiva ou não. Para conseguir o controle de grupo. Para conseguir entrar dentro dele. Mas o Malzahar, ele é muito bom para quando o campeão quer fazer uma entrada apenas neles. Se você tem um campeão que está chegando nele, como você disse. Vai usar o aperto, vão causar bastante dano e podem voltar para a luta justamente pelo E dele espalhar. Então é um campeão que tem um crescimento bem legal, bem razoável dentro do jogo. É curioso como a Falco tem dominado bastante os objetivos por enquanto. Eles perderam ali um pouquinho no início de objetivos do jogo, mas depois eles conseguiram tomar o controle de volta. Por enquanto, eles vão deixar o Bugax nessa side lane. É um campeão chato demais de você jogar contra na side lane. O Sky Bart vai ter trabalho. E olha o que eu falei. O Bugax está tendo que o tempo todo ir nessa side lane. Eles estavam tentando forçar a pressão ali na T2, mas você não pode continuar forçando esse mato. Esse mapa, melhor dizendo, mato, não. Você entendeu? Porque tem dois jogadores fora. Tu tem TP, mas você não tem sentinela atrás. Você não tem uma sentinela próxima para ele poder chegar na luta. Olha, eu estou gostando bastante também de como o Sky Bart está jogando. Ele está o tempo inteiro puxando a rota lateral, está seguro no jogo, consegue fazer a movimentação, faz o poke dele. O papel dele está sendo bem interessante para poder forçar o time da Falco a se dividir, a responder uma side wave, alguma coisa assim. Então está fazendo um belo papel aí o Sky Bart, que a gente não viu jogando tão bem na primeira semana. Então, para ressaltar, deve ter um bom jogo aqui, pelo menos, no meio dessa partida. Vamos ver, porque os dois times, por enquanto, vão se encarando. Vai tentando gerar um pouco de pressão o Sky Bart por ali. O próximo dragão está vindo. E a parada é que agora a Team One precisa lutar esse dragão. Eles não podem deixar passar. É a alma do dragão agora para o time da Falco se eles pegam. E para o Tarek é interessante demais. Ele luta e para todo o time entrar é bem forte. Para ele poder fazer esse acompanhamento realmente com o Edric. Olha, vamos ver. Já foi iniciado esse dragão. Ele vai evaporar por aqui. Vamos lembrar que tem esse Malzahar. Tem que tomar cuidado. O time da Falco ia chegando ali na lateral. A bolha acaba não pegando em ninguém. E eles sabem, não adianta mais puxar essa luta. Eles podiam deixar esse dragão. O que não pode é perder um front-a-front. Mas olha como é difícil para o time da Falco. Eles têm bastante receio. Se a Joane já começa a ser um ponto primário de engage. Onde eles não podem botar um pezinho para fora. Senão eles tomam o pick-off e a partir acaba. O T-Roof na lateral. Ele tem que tomar cuidado porque você tinha a Ryusaki e o Hanabi olhando para ele. Por enquanto, coloca mais pressão o Sky Bart nessa rota do meio. O Everton vai tomar a carga de profundidade. Ele foi no fundo do time. E aí vai complicando. Aperto. Para cima do Bugax. Ele não tem para onde ir. E saiu da escolta vivo. O Tarek do Rio ainda vai tentando salvar seu time. Vai tentar esse re-engage nada. Eles querem é meter o pé. O Sky está de volta. O Triumph vai saindo sem nada. Agora pela lateral ainda vai tentar buscar um pouco a mais de dano. Mas a situação está complicada. O engage para cima da Falco pegou demais em cima deles. E agora? Essa T2 da rota do meio vai cair. Ela já foi embora. E se duvidar pode rolar a ping. Pode ir ali para o lado ou nada. Vão simplesmente resetar. Aproveita essa economia. Mas a T1, volto a dizer, está mostrando um jogo muito melhor que os das primeiras rodadas. Muito melhor. E essa Sejuani está dura demais. Muito difícil de conseguir uma eliminação. Não estão indo para conseguir ir acima do PBO. Para eliminar ele. Para conseguir fazer um flash, alguma coisa. Tudo para tentar pegar uma suma no spell e volta todo o dano. A Sejuani faz o re-engage. O Bruce é aquele ponto de segurança. Não dá para fazer uma entrada porque ele está lá parado dando um aperto. Então muito bem jogado. Está jogando em bloco. A T1 consegue transferir toda essa pressão. Então, de novo, olha onde o Kaibati já está. Respondendo a Sidewave. Fazendo essa rota empurrar para estar junto com o seu time. E daí eles forçaram o objetivo. E melhoraram na King Qs. Que falamos da primeira semana. Até no pré-jogo, nós questionamos a questão dos planos de jogo da equipe da One. E a quem estão conseguindo impor o plano de jogo deles. Eles tinham essa proposta de segurar as entradas da composição adversária. Tinha esse intuito de fazer com que o jogo se estendesse um pouco mais. É muito difícil para a Falco. A Falco depende de uma luta, como o Mitch falou. Na entrada do Kled, com a ult do Tariq. Tudo muito bem encaixado. Porque nessa luta frente a frente. Nessa luta direta. A One tem como absorver muito. E na volta da luta é muita vantagem para eles. E o Sky Bart está fazendo esse papel. Ele está ficando mais junto com o time. Ele não está trabalhando tanto na rota lateral. E está fazendo um bom trabalho, como o Mitch falou. A Zoe poderia ser esse campeão para ganhar a pressão. Mas é muito difícil. O PBL está se posicionando bem. Fica atrás. O Brucer tem a passiva dele para poder parar um pouco essa entrada da Zoe. A Sage Warden também já consegue agora, com a sua armadura de Wormog ali, parar. Absorver um pouco de dano. É muito difícil de conseguir encaixar um E do Evroth. Então depende bastante do Bugax. Depende bastante do Max Kask. Que até conseguiu fazer uma ultimate na última luta. Não causou todo o dano. Mas pelo menos apareceu um pouco mais. Vamos ficar de olho. O Cat 1 vem abrindo visão para essa parte de cima do mapa. Vai rotando muito bem o Sky Bart. Ele forçou o Bugax a ir lidar com aquela rota de baixo. Que você já tinha sido comentado que foi estacada. E ele agora fez um bom destaque de Minions e garante essa T2. Ele vai abrindo o mapa. Ele vai dar esse Dave, vai dar de cara com o Bugax, lá na torre de baixo. Vamos ver se o Bugax tem dano suficiente para poder levar essa torre antes da chegada do Jace. Para tentar devolver um a um. É, e parece que ele tem, mas já está descendo. Pode já descer ali o time da T1. Seja o ano já está passando ali pela sentinela. Já está começando a descer. Vamos ver na briga. A torre já foi utilizada. Já foi para baixo. O Bugax está recebendo muito dano. Ele vai brincando de circo de Soalé. E gira ele na bola para tentar ir embora. O Ryuzaki vai chegar pela lateral. Será que vai? Será que não vai? A arma de ledilça é utilizada no passinho. Ainda sai um pouco mais de boa. Mas toma dano do Sky Bart. Não tem para onde ir. Essa torre custa caro demais para o Bugax. E como você disse, vê como o Sky Bart faz essa função. Estava no topo, puxando. Respondeu. Deu tempo de voltar. E já vai fazer uma outra investida pela torre aqui de baixo. Posicionando muito bem. Sendo um ponto para a equipe. Também conseguindo forçar nas rotas laterais. Jogando muito, muito bem com esse Jason. Vamos ver porque eles não tem minion. Eles acabaram forçando para cima do Bugax. Mas a rota de minion ficou lá atrás. Eles esqueceram de rodar ela a favor deles. E aqui na rota do meio, uma boa ult até do Max. Você perde um pouquinho dessa chance da teamfight. Mas você limpa ali a rota. Evita perder uma torre do inibidor. É uma troca justa. Porém, pingue-se em direção ao Barão. Eu gosto também de chamar a atenção para a itemização, OV7. Olha como o Mausaha faz com que o time atrase um pouquinho aquele pico de poder. Você tendo que fazer essa bandana. Você tem que fazer esse recurso a menos aí de dano. Fica um pouco mais difícil você encaixar. É aquele dano que está faltando justamente. Onde o Ryuzaki fica vivo. Onde o Sky Bart fica vivo. Essa bandana, o Mausaha força muito a construção desse item. E é um ponto positivo. Apesar de ser um item que meio que countera ele assim. Ainda é um ponto positivo para o time. A One usou muito bem essa pausa que tivemos para estudar o adversário. Parece que eles sabiam tudo o que a Falco ia fazer desde o começo da partida. A própria escolha do Mausaha foi muito inteligente. Justamente pelo que o Meach acabou de apontar. Tomou uma pedrada ali e já foi. Só do Sky Bart ele não está de brincadeira não. Olha, vamos ficar de olho no Sky Bart. Insecado e stunado. Ainda assim vai conseguir sair. Colocado para dormir. Já perde por enquanto. O Anjo Guardião vai descendo a ult do Tark. Desce bala por enquanto. A MF no tapetão. Sky Bart saindo com um de vida. É um milagre. E o Bulgax aqui embaixo continua forçando. Para cima do Murser. Ele acaba perdendo a sua Scar. Já utiliza por enquanto. O relógio está quebrado. Ficou sem tempo, irmão. E vai para a base. A Team One no Hangage para forçar eliminações. O Matsu ainda tira um abate. Mas tem um TP atrás deles. Vai ter a chegada com tudo do Sky Bart. Explodindo o Rieve. O T-Roof é o próximo da lista. E que jogo sensacional da Team One. Sky Bart e PBO muito bem na luta. Sky Bart conseguiu. Tomou um pick-off, digamos assim. Absorveu o dano. Fez uma entrada voltando. E o PBO muito bem. Caetano para trás. Aparecendo como a gente já vinha falando. Que ele deveria fazer mais no jogo. Ele é um jogador que pode puxar essa responsabilidade para a Team One. Causou bastante dano nessa luta. E de novo. Vem Sky Bart por trás. Fazendo essa entrada. Para finalizar o jogo agora para a falta. E olha só. A torre já vai descendo. A segunda torre agora vai sendo focada. A jogada da Team One que estava a 0-2. Vem na estreia do circuitão. Para tirar o seu GG. Que jogo sensacional da Team One. E a Team One conseguindo se recuperar. E sair dessa primeira vitória aqui no circuitão. É, Mitty. Depois de uma semana conturbada. Que foi a primeira semana. Na qual eles não conseguiram executar muito bem o plano de jogo. Vieram com a lição de casa feita. E conseguiram surpreender a equipe da Falco. Que até então era a equipe que estava performando melhor aqui no circuitão. Mandaram muito bem nessas escolhas. Eu gostei bastante do Malzahara. Um campeão que a gente vinha aparecendo antes. Apareceu de novo aqui. Forçando bastante. Teve um papel importante. E de novo. O Sky Bart apareceu muito bem nas rotas laterais. Conseguiu segurar aquele 1v1 ali. E depois o tempo inteiro forçando. Empurrando. Aparecendo com o time. A Team One como um todo. Todos os jogadores jogaram muito bem. Dentro da proposta dos seus campeões. Me surpreendeu todas as escolhas deles. Eles vieram com essa proposta de escalar. Trouxeram a Sejuani. A gente sabe como a Sejuani está no 10.4. Com muito mais força. Por conta de toda a questão da eternização. E o Jace do Sky Bart. É um pick que ele gosta. É um pick que ele utiliza bastante. Mas a gente sabe. É de difícil execução. Mas no começo do jogo. Vários momentos. A equipe da One conseguiu fazer. O controle de objetivo. E rotações. Que ele ficou numa match isolada. Então ele conseguiu comprar o tempo. Para fazer toda a eternização. E ficar fazendo o trabalho. De controlar a lateral. E juntar com a equipe. Foi um Jace que jogou muito com a equipe. Eu achei bem inteligente essa parte também. Eu costumo dizer que escalar não é assistir o outro time jogar. Dá para você escalar e ganhar a rota. Dá para você escalar e conseguir forçar alguma coisa. Foi justamente o que o Team One fez. Teve um pouco de confusão ali pelos 20 minutos. Eles estavam muito à força. Fazendo jogada embaixo do mapa. Em cima. O tempo inteiro tentando forçar alguma coisa. Mas eles respiraram. Conseguiram entender a condição de vitória. Pararam um pouco a falta. Porque estavam acumulando esses dragões. Então eles entenderam como eles poderiam crescer na partida. Como o Jace estava sendo importante. Corrando a rota lateral. E estando junto com o time. E eu senti que a equipe da Falcon não sabia muito bem. A hora certa de comprar essas lutas. Às vezes eles gastavam todo o recurso que eles tinham. Como por exemplo. A ultimate do Tariq já estava gasta. E ainda assim tem uma tentativa de entrada do Bugax. Então realmente foi um pouco descoordenada a equipe da Falcon. A gente estava elogiando justamente essa questão. De quão coordenada eles estavam jogando. E nesse jogo não foi tanto assim. E aqui é uma jogada muito bonita do Sky Barting. Vai sair com quase nada de vida. E ainda depois volta para causar impacto. Realmente uma partidação do Sky Barting. Faltou bastante tiro e foi aparecer. Que era realmente que precisava. É, precisava. Quem consegue rodar esse começo de jogo. Não apareceu tão bem assim. Deu bastante tempo para o Sejuani. Que é um campeão que a gente sabe. O tempo vai passar. Ela vai ter um engage. Vai ser ali um corpo muito forte na frente dos carregadores. E foi o papel do Ryuzaki. Não teve grande destaque. Mas jogou muito bem na partida. É, e isso fala um pouco das mudanças do meta que já temos para o ponto atual do jogo. A gente sabe que piques como o Sejuani passam a ter um impacto. Passam a ter prioridade. Porque dá para você jogar no estilo de jogo. Como vimos a equipe da T1 jogar. Que dá certo. Então a gente sai um pouco daquele meta de junglers extremamente agressivos. Não que eles não funcionem. Não que não sejam utilizados. Ainda são a maioria Elise. Como por exemplo. É um pique muito forte no momento. Mas a One mostrando uma adaptação. Vendo o que aconteceu no meta. O que me diz, Dudu? Nessa volta. Já está ficando acostumado. O que me diz, Dudu? Adorei. Você gostou do MVP. É maravilhoso. Quem foi o MVP dessa partida? Você tem influência nele também. Queria deixar claro. Então se for para cobrar, para cobrar os dois. Mais um MVP dessa partida. Ficou entre o PBO e o SkyBart. Mas vai para o SkyBart. Justamente por toda a movimentação que ele fez junto à equipe. Com um pique que dependia muito do papel que ele ia cumprir. E de como ele ia cumprir esse papel. Então fica para o SkyBart. Gosta do pique. E teve todo o recurso. E atuou muito bem nos momentos necessários. Limpou as waves laterais. Se juntava com a equipe. Ajudava a fazer o cerco. Então muito bem jogado pelo SkyBart. Jogador que questionamos bastante na primeira semana. Mas já havíamos elogiado como ele tinha uma sinergia com o Ryuzaki. E nessa partida ficou mais claro ainda essa sinergia.